Jordan Belfort, o lobo de Wall Street, dono de uma ambição implacável que o fez acumular uma fortuna de centenas de milhões de dólares. Mas como ele conseguiu todo esse patrimônio? Eu me questiono se as pessoas realmente entenderam quem foi Jordan Belfort, isso porque tem uma enxurrada de vídeos motivacionais com trechos do filme, colocando a história dele como um exemplo a ser seguido e de uma forma hiper-romantizada. Jordan sempre esteve disposto a tudo pra ficar rico, e a forma com que conseguiu isso foi enganando pessoas que não tinham conhecimento sobre o mercado de ações, e as fazendo comprar milhares de ações de empresas que ele sabia que não tinham nenhum futuro. Ele vendia o sonho da riqueza para os clientes da Straton Oakmont, a empresa que pertencia a Belfort, que foi banida da Nasdaq, Bolsa de Valores americana. Isso por conta da ilegalidade que era praticada por Belfort e seus corretores. Além do esquema criminoso, outra parte da vida de Jordan também foi tratada no filme como uma vida regada a álcool, prostituição e drogas. Curiosamente, esse estilo de vida também foi um dos motivos que levaram algumas pessoas a admirar a imagem dele. Isso sem contar que ele traiu a esposa que esteve com ele desde o início, quando ambos eram pobres. E na primeira oportunidade, rapidamente trocou a esposa por uma mulher mais jovem e mais bonita, a qual também tomou o chifre de Belfort com as várias prostitutas que viviam no seu ambiente de trabalho. Essa é uma história para ser usada em vídeos motivacionais? Não é novidade para ninguém que o Brasil tem a maior parte da sua população vivendo na pobreza. E essa realidade, tratada no filme do Lobo do Wall Street, gera muito desejo por todo aquele luxo e vida inacessível para a grande maioria dos brasileiros. E querendo ou não, isso acaba meio que tirando o foco dos trambiques feitos por Jordan. Um fenômeno muito semelhante ocorre nos dias de hoje aqui no Brasil. Quantos milionários já apareceram para você tentando te vender a fórmula secreta do sucesso? Porém, são poucos os que revelam pelo menos com o que trabalham. E os que revelam explicam de uma forma rasa e confusa, propositalmente para que você compre o curso e tenha o passo a passo exato que ele seguiu para ter aqueles carros de luxo, viagens em Dubai e várias mulheres ao lado. Tão natural quanto a luz do dia Esse estereótipo ficou tão manjado que a maioria das pessoas, ao verem uma pessoa ostentando nas redes sociais, já o julgam como vendedor de curso. Mas só o fato de vender curso não é imoral e muito menos ilegal. É preciso saber separar o joio do trigo. Existem formas de ganhar dinheiro vendendo produtos bons e sem fazer promessas absurdas e inalcançáveis. Como é o exemplo do Eslyn Delanugari. Ele viralizou após ser entrevistado em inúmeros podcasts. Eslyn sempre compartilhava muita informação e gerava muito valor para quem estava ouvindo o podcast. E isso fez com que ele ganhasse muitos seguidores a ponto de gerar uma audiência e ser reconhecido como uma autoridade no seu nicho. Antes de tudo, Eslyn ajudou as pessoas compartilhando as informações que ele acumulou em anos de estudo e dedicação. Sua intenção não era ser um vendedor de curso com promessas falsas. Ele criou uma comunidade de pessoas interessadas em se desenvolver em meio a um mundo de pessoas esgotadas mentalmente pela overdose de informação e pela era das redes sociais. A sua comunidade se chama Reservatório de Dopamina e conta com mais de 120 mil pessoas pagando todos os meses R$ 39,90 para terem um conteúdo de qualidade que de fato agrega às suas vidas. Ele não precisa fazer propaganda do seu produto e divulgando a qualquer custo com gatilhos de marketing e persuasão. As pessoas são impactadas pela sua mensagem e o seu produto praticamente se vende sozinho. Fazendo uma conta bruta, o Reservatório de Dopamina gera para Eslyn mais de R$ 4 milhões por mês. E você não vê por aí ostentando carros de luxo, viagens para Dubai e bens materiais, tentando te vender a fórmula do sucesso. A preocupação dele é ajudar as pessoas genuinamente. Eu inclusive faço parte do Reservatório de Dopamina e o conteúdo é fantástico. Ele foi um dos responsáveis pela virada de chave da minha vida e eu gostaria muito de agradecê-lo pessoalmente por isso. Quem sabe um dia. Mas por outro lado, temos pessoas assim como Jordan Belfort, que não se importam em gerar valor ao mundo. A sua ambição cega e tudo o que importa é o dinheiro. Hoje a internet já nos apresentou vários lopos de Wall Street. Porém, o que muda é um mecanismo usado para atingir a tão sonhada riqueza a qualquer custo. Eu mostrei no meu último vídeo algumas práticas antiéticas e enganosas que são ensinadas para os alunos do curso de um dos maiores players do mercado digital. Se você se interessar, dá uma olhada nesse vídeo envolvendo produtos destinados a idosos. E só não acho legal você colocar DR, sabe, no perfil, porque aí, cara, você já está se façando o seu médico. Ali você está dando a entender. Ali você está dando a entender. Você sabia que, além de usar especialistas falsos para gerar credibilidade, eles também ensinam os alunos a se passarem por especialistas? Sim, é ensinado a criar campanhas que levam as pessoas que estão navegando no Instagram ou no Facebook para o WhatsApp. E aí eles te passam o script de atendimento para convencer as pessoas a comprar produtos. Eu tive acesso a esse script que foi liberado aos afiliados no Google Drive. Uma das aulas no Ao Vivo com os afiliados chegam a 43 mil views. Nesse arquivo chamado Exemplo X1, tem o script de como os afiliados devem atender as pessoas que chegam no WhatsApp. Olha essa primeira mensagem. Olá, tudo bem? Prazer em falar com você. Sou a especialista. Especialista? Eles ensinam os afiliados a se passarem por especialistas do produto que estão vendendo? Um dos comentários desse vídeo fez essa referência do lobo do Wall Street e marketeiros que iludem as pessoas com promessas falsas. E esse comentário me inspirou a fazer esse vídeo. Os termos ganhar dinheiro online e marketing digital se tornaram sinônimos de golpe para algumas pessoas. Mas claro que não é bem assim. Vou explicar como funciona uma das formas mais comentadas para quem quer ganhar dinheiro no chamado tráfego direto. E também vou dar minha sincera opinião sobre esse modelo de negócio. Estou falando do PLR. O que você precisa fazer é comprar os direitos de um e-book em sites gringos por cerca de 5 dólares, traduzir para o português e aí você já tem um produto. Vou ser bem direto pra vocês. Eu não acho que é possível ganhar muito dinheiro honestamente com o PLR hoje em dia. Pelo menos não do jeito que é ensinado geralmente. E você pode ficar à vontade pra discordar de mim aqui nos comentários. O seu ponto de vista é sempre bem-vindo, desde que não desrespeite ou ofenda alguém, obviamente. Mas agora deixa eu te explicar o meu ponto. Para isso eu quero que você analise a situação da perspectiva de quem se depara com uma dessas ofertas de produtos PLR. Por que você compraria um produto que não tem um rosto divulgando? Ou então, um produto que ninguém ainda comprovou a eficácia? Por incrível que pareça, ainda teriam pessoas dispostas a comprar esse tipo de produto. Mas estatisticamente, as chances são muito baixas. Próximo a zero. Então o que é preciso pra ter chance de ganhar dinheiro com o PLR? Mentir. Prometer que a pessoa vai ter um resultado incrível em pouco tempo e sem se esforçar. E é aí que a ganância toma conta de quem compra esse tipo de produto. Quem não ia querer emagrecer sem ter que fazer dieta ou exercícios físicos, por exemplo? Ok, mas como eles convencem essas pessoas, mesmo com promessas tão absurdas e sem mostrar o rosto? Eles criam vídeos de vendas, que também são chamados de VSLs. E nessas VSLs, eles inventam uma história de uma pessoa que tinha os mesmos problemas do público-alvo do produto para gerar conexão. E em seguida, introduzem as pessoas na clássica jornada do herói. Contando todo um caminho doloroso que esse personagem inventado percorreu para descobrir a solução de todos os problemas enfrentados por quem está assistindo. E essa solução ultra-secreta que o personagem encontrou no topo das montanhas do Himalaia é inacessível para 99% das pessoas. Menos, é claro, para você, um grande sortudo que está vendo aquele vídeo e tem chance de acabar com a sua dor de uma vez por todas, por um valor simbólico de apenas 197 reais. Tá vendo? Agora parece mais plausível o guardieiro com o PLR, né? Então acrescenta na página de vendas um plugin de comentários do Facebook claramente fake e enche essa página com depoimentos falsos usando fotos de gringos com o texto do lado, relatando o resultado incrível que o seu produto proporcionou a elas. Só que não. O seu faturamento nessa palhaçada vai depender da quantidade de pessoas que você irá enga... quer dizer, convencer de que é possível conseguir aquele resultado incrível sem nenhum esforço graças ao seu produto único e milagroso. Pode ser que apareça alguém nos comentários e diga Ah, mas é só melhorar o produto. A primeira coisa que você tem que fazer é validar a sua oferta. Depois você melhora o produto. E blá, blá, blá. Realmente é possível melhorar o produto e transformá-lo em algo bom. Porém, o que é impossível na maioria dos casos é fazer com que esse produto cumpra a promessa que você fez para a pessoa que comprou e confiou o dinheiro dela em você. A era das redes sociais fez com que boa parte das pessoas perdessem o senso de que elas precisam de esforço e de disciplina para manter a constância em busca dos próprios objetivos. É bizarro como as pessoas pegam um pequeno recorte da vida de alguém através de uma foto ou uma publicação no Instagram e tomam aquilo como se fosse a vida real da outra pessoa. E isso não necessariamente é culpa nossa. O algoritmo das redes sociais foi projetado para te manter viciado. E cada dia que passa, ele fica mais inteligente. E você sabe o que isso significa, né? Ele consegue te manipular cada vez mais. E de que forma o algoritmo nos manipula? Ele tem que fazer com que o mundo virtual seja mais interessante do que o mundo real. Então, quanto mais tempo você passa alimentando o algoritmo, mais ele vai te mostrar coisas que são do seu interesse para te manter preso. E adivinha, ganhar dinheiro nas suas costas exibindo anúncios dos quais boa parte são desses golpes de BLR, o robô do Pix, ganhar dinheiro assistindo vídeos e até como ganhar dinheiro avaliando fofoca. Aí você me pergunta, poxa, mas como é possível ter tanta gente que cai nesse tipo de coisa? Muitos desses produtos golpistas se aproveitam da distorção da imagem ocasionada pelas redes sociais. Veja esse vídeo de vendas do produtor robô do Pix. Realmente, se você começa a ver vários jovens ostentando por aí, é natural que você pense que o dinheiro é dos seus pais, certo? Mas eles usam o argumento de que existe um segredo que você não conhece, que é por isso que eles estão tendo essa vida de luxo. E aí te vendem o robô do Pix ou qualquer outra merda parecida. Como eu disse antes, derrubaram o meu vídeo falando sobre uma determinada pessoa aí do mercado digital. Mas aquele vídeo não era apenas uma espécie de expositivo, tinha uma mensagem por trás, da qual muitas pessoas ignoraram ou não entenderam. Existem pessoas infelizes consigo mesmas e que acham que irão encontrar a felicidade no dinheiro ou em bens materiais. Então elas passam a vida toda adiando a felicidade, que para elas só será possível quando atingirem o objetivo final. As pessoas geralmente elas acham que precisa estar no lugar para começar a viver, entendeu? Quando eu chegar lá no podcast, vai ser legal. Quando eu tirar férias, vai ser legal. Quando eu chegar no trabalho, eu vou conseguir fazer. Quando eu for para tal lugar aí, eu vou conseguir fazer. Só futuro, futuro. É sempre lá, sempre lá na frente. Eu já estou vivendo. Otário. E isso é um problema, porque requer tempo e trabalho árduo para quem sabe um dia acumular riqueza. A jornada é longa. E se você atribui a sua felicidade, sua mente é o final dessa jornada, você abre mão de ser feliz durante quase todo o trajeto. Digo isso porque eu era infeliz comigo mesmo e achava que só seria feliz e realizado quando alcançasse o sucesso financeiro. Mas eu aprendi que o segredo é encontrar a felicidade no processo. E isso só foi possível graças ao Wesley e ao reservatório de dopamina. Eu entendi que a felicidade vem antes do sucesso. Então não se iluda com a imagem que as pessoas vendem de si mesmas para as redes sociais. Grande parte dessas pessoas só estão buscando validação externa, porque elas mesmas não se sentem autossuficientes. Se você gostou desse vídeo, se conectou com a minha mensagem, não deixe de comentar, curtir, se inscrever e até mesmo compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrando, está no meu canal do Telegram. Link no comentário fixado e na descrição.